Música Um impasse de mais de 20 anos foi resolvido em benefício do desenvolvimento industrial do município de Carazinho. O governador Tarso Genro assinou o termo de acordo entre o governo do estado e o município. O município regularizou a cedência de 210 hectares de terras da Escola Estadual de Educação Profissional para o Distrito Industrial de Carazinho. Já o município reverteu para o patrimônio do estado e uso da escola a área de 84 hectares. O prefeito de Carazinho, Renato Suss, comemorou. Era do estado, foi doada para o município e depois um pessoal fez com que retornasse ao estado. Tem quatro empresas instaladas e mais umas 15 que querem se instalar nessa área. Isso é um momento muito significativo para a evolução econômica do nosso município. As áreas estão localizadas no maior entroncamento rodoviário do sul do país, onde se encontram as BRs 285 e 386. O município agora pode receber empreendimentos, como explica Caleb de Oliveira, da Assessoria Superior do Governador. São duas áreas muito importantes, são áreas grandes de terra, na entrada de Carazinho e na confluência de duas BRs. Portanto, são áreas extremamente importantes e tenho certeza que um grande número de empresas, conforme o próprio município já nos informa, já se interessaram e irão desenvolver atividades lá, propiciando um melhor desenvolvimento econômico para a região. Obrigado. 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 Obrigado.